Com relação ao momento que você questionou, não aceitou e de volta só veio a questão da quantidade, ninguém alertou para a questão da... Então, nesse momento a divisão de importação deveria ter me alertado que a invoice permanecia ainda com essa divergência. Se ele não me alertou, eu entendi que estava tudo correto. Mas como fiscal de contrato, a senhora deu a entender que autorizou o pagamento, porque a única questão era três. Eu não autorizei pagamento, tanto é que eu falei com o senhor que a fase de pagamento não chegou. Autorizou a continuidade do processo. Eu autorizei a cerca do quantitativo, não foi nada além disso. Como é que poderiam precisar um contratativo que não estava previsto no contrato? A senhora... A declaração foi anexada nesse e-mail em que eu respondi. Declaração da empresa, uma empresa que tinha dado um calote no Ministério em 2018, com o Ricardo Barros à frente do Ministério. E a senhora também já estava lá. A senhora não lembrava do calote? Quer dizer, ia aceitar uma declaração unilateral de uma empresa contra o contrato? Senador, por gentileza, eu posso falar? Claro, nós estamos aqui para ouvi-la. O seu depoimento é muito importante. Eu acho que a... Só um minutinho, por favor. Por não. Eu vou pedir para a senhora encerrar a sua colocação, porque a senhora foi bastante, várias vezes interrompida. Eu lhe darei mais cinco minutos para a senhora falar. Eu queria só um esclarecimento da senhora. Foi um processo que a senhora está acostumada a ver, processo, correto? Sim. A senhora não achou esse processo muito atípico? Não, achei nada atípico dentro do processo. Então é recorrente, só um minutinho. Desculpa, senador. A senhora disse, não, não, só um minutinho. Senhora, eu perguntei se a senhora achou, não achou um pouco atípico. A senhora disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, para fiscalizar a execução do contrato não teve nada atípico. Não é atípico. Não é atípico... São as unilaterais de uma parte? Só um minutinho, senador. Então isso aí é... Existem vários contratos com o Ministério da Saúde, esse tipo de comportamento. O contrato diz uma coisa, aí o fornecedor diz outra, a senhora aceita. A senhora é fiscal do contrato. Se a senhora não acha atípico, quer dizer, isso é o modus operandi dentro do Ministério da Saúde. Toda hora se faz, contrata isso, vamos entregar um milhão de luvas. Não, nós só temos 500 mil, aí entrega as 500 mil. Presidente.